Mais de 28 famílias do HabitaBem, Programa Municipal de Habitação, receberam as escrituras dos imóveis nesta semana na Prefeitura. O prefeito Antônio Cantelmo Neto comenta sobre a importância desta regularização. Olha, é a última fase do programa HabitaBem, onde a Prefeitura Municipal entrega por derradeiro o título de propriedade a essas famílias que foram beneficiadas por esse programa municipal, que tem por objetivo assentar na área urbana aquelas pessoas que não têm casa própria. Nós temos famílias aqui que há mais de 20 anos estavam aguardando a escrituração. Lógico, por motivos de contenção de gastos, essa escrituração não era feita. Mas a nossa administração entende que por motivos e a necessidade da dignidade dessas pessoas, nós acabamos investindo, então, na titulação, nas despesas cartoriais e entregamos por definitivo o título de propriedade a cada família beneficiada pelo HabitaBem em Francisco Beltrão, desta área de ocupação. Evidentemente que ainda existem muitas outras, mas com vagar, de acordo com as possibilidades orçamentárias, nós vamos realizando a documentação das propriedades. Somente neste ano, mais de 60 famílias já receberam a escritura dos imóveis e agora a Prefeitura trabalha para regularizar a situação de mais 100 que já quitaram a HabitaBem. O processo de escrituração envolve a subdivisão das áreas e medição para criar as matrículas de cada imóvel registrado em cartório. Nós já entregamos mais de 60 escrituras para essas pessoas. Hoje nós estamos entregando escrituras para pessoas que já estão com 28 anos, que tinham um contrato com o município e que ainda não estavam com o documento do terreno. José Soares esperou por mais de 20 anos pela regularização do seu terreno no bairro Padre Urico. Agora, com a escritura nas mãos, a sensação é de alívio. Hoje nós temos uma sensação de segurança. Eu acho que agora é o momento de a gente ficar muito agradecido pela ajuda que o prefeito, o Saleto, o Saleto se empenhou muito nisso aí também. Então, tivemos o privilégio de nós poder ter a nossa escritura. Hoje é motivo de nós ficarmos muito contentes com isso aí.